Gente, olha a reação da minha, ela fica olhando de longe, não chegou pertinho, mas olha a cara dela lá de longe olhando, tipo, quem são, quem são, e olha a mamãe aqui, olha a mamãe toda passeando, cuida bem. Olha que bonitinha, bom dia, bom dia, olha quem está vindo, olha quem está passando, olha isso. Nossa, que reação é essa dela, gente? Que isso, minha, fazendo isso? Que horror, vomitando? Olha, o que que tu comeu, minha? Que que é isso? Olha quem daqui. Que horror. Que horror. Quatro. E aí